Hoje é convite da EA e eu vim mostrar pra vocês o lançamento My Sims Pacote de Aconchego. Nesse bundle estão incluídos dois jogos, o My Sims e My Sims Kingdom. Bora agora que eu vou mostrar pra vocês a minha experiência com o game. O My Sims Pacote de Aconchego, como eu falei pra vocês, ele é um relançamento retrô que inclui o My Sims e o My Sims Kingdom. Então primeiro eu vou mostrar pra vocês o My Sims. No My Sims tu vai ajudar a prefeita a reconstruir a cidade. E assim, a cidade realmente tá precisando de uma mãozinha. Tu vai explorando o mapa, vai encontrando missões pra cumprir. E tem vários NPCs que vão te passar um monte de tarefas. Primeiro eu caprichei no visual da minha personagem, a Gabi Bulldog, é claro. Deixei ela bem estilosa, botei óculos de sol, bem maneiro, um rabo de cavalo e uma roupa bem bonita também. Ela ficou uma gracinha. E logo de começo eu precisei montar a minha própria casa, porque a prefeita é muito malandra. E quando eu cheguei lá, ela já me colocou pra trabalhar pra fazer a minha própria casa. Aí eu fui colocando a base, as janelas, portas, telhados, deixei ela completinha. Inclusive eu montei o telhado de um jeito bem esquisito, o que vocês acharam aí? Aí também eu recebi umas sementes pra plantar. Eu acabei tentando colocar perto de outras árvores, mas eu botei numa área que já tava muito cheia de macieiras. Então eu acabei só colocando uma e depois eu deixei pra fazer em outro lugar o restante das sementes. Aí eu fui regando as árvores em volta pra elas darem frutos também. Depois eu precisei colher 10 maçãs pra prefeita. Essa era uma das primeiras missões que ela me passou. Aí eu fui caminhando ali pelo mapa fofinho até encontrar as macieiras e colher tudo. E são aquelas maçãs bem graudas que dá vontade logo de dar uma mordida. Aí eu já aproveitei e colhi outras flores no caminho. E o que eu via que dava pra interagir, eu ia interagindo também. E antes de devolver essa missão, eu fui entrando em outras casas da cidade. Tem umas bem bonitas. Conheci outros NPCs e fui descobrindo várias coisas pra fazer. Tu pode ser gentil com outros personagens ou ser desagradável com eles. É muito engraçada a interação. Ao entregar as maçãs pra prefeita, ela já me levou pra construir uma oficina. E aí eu caprichei também. Deixei com dois andares e fui botando umas decorações, colocando janelas e tudo mais. E aí lá nessa oficina eu posso confeccionar móveis e materiais pra mobiliar e decorar as casas. Então a primeira coisa que eu fiz foi uma cadeira. Só que na verdade eu esqueci de cuidar ali e a base da cadeira tava toda errada. Mas pelo menos ficou única. Só eu vou ter essa cadeira no mundo. E a prefeita entrega também outras receitas pra fazer novos itens. Dá pra pescar no lago, fazer um monte de atividades por ali. E o mapa ajuda bastante na localização. O mapa eu achei bem bonito. E os NPCs avisam quando a prefeita tá chamando, por exemplo, ali dentro da prefeitura. Pra te passar mais alguma tarefa. Já no My Sims Kingdom, eu também criei uma personagem que também é Gabi Bulldog. Eu adoro criar Gabis Bulldogs por todos os jogos. E ela ficou bem divertida, com cabelo rosa, uma roupa fofinha. E esse game já tem uma pegada bem mais fantasiosa, assim. Onde a gente usa a varinha mágica pra manipular os objetos, fazer construções e um monte de coisas pelo jogo. A gente precisa pegar pelo mapa alguns baús que vão dando mana pra gente usar a varinha. Logo de começo a gente vê o rei fazendo uma competição pra ver quem que vai se tornar o varinista. Que é o especialista maior de varinhas daquele lugar. Ó, eu confesso que eu já queria logo entrar, mas eu fiquei meio assim, hum, quem será que vai participar? Aí no caminho a gente vai encontrar vários NPCs com personalidades bem diferentes, assim. E eles vão dando algumas quests. E depois eu ajudei o Bud, que é um funcionário do hotel. Depois até eu visitei o hotel e vi que ele trabalhava lá. E aí ele precisava recolher os convites do rei pro concurso de varinista que ficaram perdidos ali pelo mapa. E pra ser sincera, a missão era bem fácil. Era bem tranquilo de encontrar esses convites perdidos pelo chão. E a Princesa Manteiga, ela é bem engraçada porque ela quer muito ganhar esse concurso. Mas ela não contava com a Gabi Bulldog no caminho dela. Aí depois que eu encontrei todos os convites, eu entreguei pro Bud e a gente foi conferir o concurso. E aí eu conheci a Lindsay, que me cadastrou pra participar desse concurso de varinista. Aí eu fui fazendo várias etapas, tinha vários desafios propostos ali, pra eu conseguir me tornar a rainha da varinha. E aí chegou um mago Marlon, que ele foi indicando tudo que eu tinha que fazer, desde como fazer as construções, como mover os objetos, as mecânicas básicas do game mesmo. O My Sims Pacote de Aconchego é um pacote com uma gameplay bastante simples. Assim, é bem relax, que pode ser uma boa pra chamar toda a família pra jogar junto com os pequenos. Ele tá saindo essa semana pra Nintendo Switch, ele não é um game desafiador. Todos os puzzles são muito tranquilos de completar. A exploração é bem simples também. E as missões tem uma pegada bem divertidinha, fofinha, pra quem gosta de um game inocente e simples. Dá pra dizer que é uma versão mais infantil do The Sims. Eu queria agradecer mais uma vez a EA por mandar pra gente esse game e eu poder testar aqui com vocês. Comentem aí se vocês já jogaram essa franquia, se vocês curtiram esse game. Valeu demais e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!